O novo espaço oferece dois motores diesel de última geração, do tipo 1.6 DCI. Uma versão básica de turbo único de 96 kW e uma versão twin turbo de 118 kW. Estes motores contam com a melhor tecnologia disponível, de modo a permitir uma redução do consumo de combustível, mantendo o mesmo nível de prazer de condução. Transcrição e Legendas Pedro Negri